Ah sim, RPGs, o tópico que todo mundo pede pra eu falar mais a respeito e que eu tenho menos tempo pra falar a respeito. Eu cresci com RPGs a minha vida inteira. Se eu estiver sendo sincero, eu poderia dizer que RPGs são o meu gênero de jogo favorito. Grandia, Kartia, Final Fantasy, Tales, Parasite Eve, Front Mission, todos esses nomes que você já conhece fazem parte da minha formação juvenil, o que explica muito do conteúdo que você encontra nesse canal e a minha capacidade subliminar de aguentar toneladas de bosta em minha jornada de produzir alguma coisa que tenha uma forma de conteúdo relevante. Pra cada Red Dead Redemption 2 que eu zero, existe em meu coração um Vragrant Story e dois Parasite Eve que eu não joguei, e que, o que me deixa realmente muito triste, mas não triste o bastante. O que eu quero dizer aqui é que Red Dead Redemption 2 seria mais interessante se fosse menos focado em testículos de búfalo selvagem que encolam quando o ambiente fica frio, o que é absolutamente uma mecânica real por algum motivo, e ao invés disso fosse mais focado em Minotauros Mutantes. Mas hey, isso é apenas a minha preferência pessoal. Entrando em 2020, nós chegamos a uma nova década de videogames, uma que promete muito para os RPGs, como Shin Megami Tensei 5, prometendo se tornar um videogame de verdade antes que eu morra de velhice, enquanto eu vou aqui me aguentando com joguinhos pequenos, como a versão atualizada de Persona 5, com Persona 5 Royal, e sua continuação direta com Persona 5 Scramble, ou joguinhos menos conhecidos, como o remake de Final Fantasy VII. Ou seja, é um bom momento para se curtir RPGs. E por isso, quando eu olho para trás, podemos ver os melhores RPGs da última década. Estes, obviamente, são a minha preferência pessoal de jogos que eu joguei e zerei ao longo desses últimos 10 anos. Eu também estou deixando de fora remasterizações e relançamentos, para dar mais espaço a jogos que realmente chegam nesta década. E nós podemos começar diretamente com Final Fantasy Type-Zero. E eu sei o que você está pensando. Final Fantasy Type-Zero é uma Playstation 4 numa remasterização do jogo do PSP? Sim, mas eu joguei a versão do PSP. E depois joguei a versão do Playstation 4 também. Por isso ele está aqui. Eu já falei desse jogo algumas vezes, mas me permita reiterar os meus sentimentos. Final Fantasy Type-Zero é um jogo falho, mas para mim ele é muito significativo. Desde Final Fantasy XIII, a franquinha entrou numa espiral de decepção. Para cada jogo principal que lançava e decepcionava, ali do lado surgia um Final Fantasy The Crystal Barrels, que não era tão impressionante, mas era diferente o bastante para chamar a atenção. Type-Zero tem algumas coisas que eu absolutamente adoro e algumas que eu odeio. A história é uma zona, mas o mundo é interessante. Os personagens são filhos como papel, mas os temas intrigantes. A música é absolutamente maravilhosa, e o gameplay é um passo a menos de ser o balanço perfeito entre assensível e complexo. Esse jogo que faz parte da Fábula Nova Cristales, a compilação que envolve a zona que é Final Fantasy XIII, a zona que é Final Fantasy XV, e a mini-zona que é Final Fantasy Type-Zero. Mini-zona especialmente pelo fato de ser apenas um jogo perante seus irmãos farto. Type-Zero também incentiva você a jogar de novo, com cenas e objetivos exclusivos que só aparecem a partir do seu segundo curso, através da história do jogo, enquanto seu tempo limitado durante a aventura, também impede você de ver todo o conteúdo de primeira. Algo que eu não gostei quando Valkyrie Profile fez, e também não gosto aqui. Mas pelo menos me dá um incentivo pra curtir a trilha sonora de novo. E agora vamos fazer uma pequena trapaça, e ao invés de falar de um RPG, me permita falar de quatro ao mesmo tempo que saíram durante essa década. A trilogia Dark Souls e Bloodborne. Essa definitivamente foi uma década marcada pela franquia Souls. Todos os jogos dessa franquia, que saíram ao correr dos últimos dez anos, foram tópicos de conversa, referência e influência na indústria. E não é à toa. O desafio é cativante, a narrativa é densa, o gameplay é intenso, e todos os jogos têm exatamente a mesma camada de bosta esfregada por cima de forma uniforme, a longo de seu design. Então você tem um jogo maravilhoso, com apenas a mais fina camada de caca sobre os ombros. Não bastante pra te incomodar, mas bastante pra você notar o cheiro. Permita-me elaborar. Dark Souls e Bloodborne. São maravilhosos. O gameplay desses jogos, literalmente definiu a geração e a década. Em parte, os problemas e limitações do gênero, são motivo pra isso também. Dark Souls é uma franquia de experimentar o quão rápido e eficiente você consegue enfiar coisas pontiagudas em criaturas monstruosas antes que elas enfiem coisas pontiagudas, geralmente muito maiores do que a sua, em você. Dark Souls 1 é lento e metódico, Dark Souls 2 é épico e desequilibrado. Dark Souls 3 é o mais anime dos três jogos. E Bloodborne é aquele primo que vem pra festa do churrasco na laje da sua casa, já com o cérebro sobrecarregado de cocaína. Ou seja, a festa vai ser uma zona, e ninguém nunca vai esquecer dela. Seria absurdo não apreciar o que esses jogos fizeram para o gênero de RPGs de ação, literalmente redefinindo o que é um RPG de combate e ação em terceira pessoa por toda a década, e provavelmente pela próxima a seguir. É um testamento de como um design simples, mas bem pensado, pode renovar todo o gênero. E mesmo que você não curta o que a série Souls fez pelo gênero, você pode ao menos apreciar a sua importância. E falando então de coisas que estão a um passo de decepcionar todo mundo, assim como a sua mãe quando ela descobriu o tipo de anime que você assiste, vamos falar de Mass Effect 2. Ok, eu sei que você pode achar que eu sou um uyabu do caralho, pois tem muito RPG japonês nessa lista, mas vamos deixar algo perfeitamente claro aqui, que existem alguns RPGs ocidentais que merecem muito mais reconhecimento do que eles recebem, e Mass Effect 2 não é um deles, porque todo mundo já sabe que esse jogo é foda. Mass Effect 2 é a refeição que precede o peido, raras vezes um jogo com gameplay tão simples, teve uma narrativa tão densa e épica, especialmente no gênero de ficção científica, um que é muito pouco utilizado, e quando é utilizado, geralmente se limita a um pseudo-terror espacial, com uma inteligência artificial que ficou louca que é matar todo mundo. Mass Effect é o exemplo de como fazer uma narrativa épica, com Mass Effect 2. E com Mass Effect 3 nós aprendemos o que é decepcionar, da exata mesma forma como seus pais se decepcionaram com você, após ver a sua pasta de anime, e descobrir que a pasta dentro da pasta de anime, era todo o hentai bizarro que você assiste. Essencialmente o que eu estou tentando dizer aqui, é que Mass Effect 3 é uma bosta tão grande, que quase destruiu a franquia Mass Effect. Felizmente Mass Effect Andromeda veio logo em seguida, e conseguiu efetivamente destruir a franquia Mass Effect. Mas pelo menos Mass Effect 2 ainda é um excelente RPG. E falando de hentai bizarro, outra coisa que Mass Effect 2 fez pelo gênero de RPGs, foi a ideia de romances e relacionamentos. Tudo bem que eles são bem básicos e genéricos, verdadeiros fanservice de um jogo que estava tentando, ser mais maduro do que ele realmente é. Isso não é algo que alguém possa verdadeiramente negar aqui, mas para a época em que foi lançado, isso foi significativo. Não tinha nada realmente tão detalhado, ou ainda mais valorizando suas escolhas a longo termo, como Mass Effect 2 fez. Você realmente se sentia envolvido com a sua história, e que as suas escolhas faziam impacto no seu time, de tal forma que suas decisões erradas podiam custar a vida de um aliado, e isso realmente era sentido pelo jogador. Esta era sua equipe, seu time, seus parceiros. Mass Effect 2 soube passar a sensação de ser o líder de um grupo de heróis, numa missão cósmica, e ninguém conseguiu fazer o mesmo depois dele, no mesmo nível. E falando de previsões apocalípsicas de uma franquia, que tal um Shin Megami Tensei 4? Eu ainda amo esse jogo, e recomendo a qualquer um que tenha interesse em mergulhar num abismo niilista, desesperador de onde nenhuma esperança possa escapar. E o gameplay é bem difícil também. Shin Megami Tensei 4 foi a minha porta de entrada para o universo da franquia, e francamente não poderia ter escolhido um caminho melhor. A narrativa é contada de uma forma inteligente, respeitando os jogos que vieram antes, mas sem obrigar você a conhecer a absoluta zona que era a biblioteca de títulos da Atlus. O gameplay pune o jogador severamente, mas só até você começar a conseguir habilidades que atacam múltiplos inimigos ao mesmo tempo, e explorar fraquezas elementais. Aí você consegue fazer os inimigos removerem o cone de trânsito que foi firmemente enfiado no seu rabo, na primeira dungeon, quando você ainda tinha que enfrentar o Minotaur e a Medusa. Shin Megami Tensei 4 é maduro, mas o jeito certo de ser um RPG é maduro. Ele fala com você respeitando a sua inteligência, e levantando tópicos interessantes de conversa, onde você pode realmente avaliar se a história do mundo ao seu redor é uma que combina com a sua forma de pensar. Um jogo que faz você escolher entre liberdade e anarquia de uma forma interessante, não aparece todo dia. Shin Megami Tensei 4 é um dos melhores RPGs dos últimos 10 anos, justamente por causa disso. E ei, já que estamos falando aqui de um futuro pós-apocalíptico, desesperador e opressivo, vamos mudar de marcha para algo mais light e agradável por um momento. Darkest Dungeon é um dos melhores RPGs dos últimos 10 anos, um jogo onde você planeja o seu time de aventureiros sem realmente se preocupar em memorizar o nome de ninguém, porque alguns deles não vão voltar da Dungeon. Intenso desafiador, com uma apresentação impecável, entre os RPGs indies Darkest Dungeon é rei, e trouxe alguns jogos que tentaram copiar o seu estilo de arte e gameplay, mas nenhum realmente teve o mesmo nível de sucesso. Também não é todo jogo que você pode invadir uma masmorra cheia de monstros e demônios, e sair de lá com um bardo morto, um guerreiro alcoólatra, e uma maga que agora se tornou psicopata, que adora se auto-flagelar, mas ela é a única do time com habilidade de cura no momento, então parece que ela vai ser a líder do time agora. Darkest Dungeon é uma aula em preparo e adaptação, uma jornada rica e vibrante de um RPG de terror que merece toda a sua atenção. E falando sobre toda a sua atenção, vamos falar da bunda de 2B por um breve momento. Nier Automata, eu entendo que muita gente pode não curtir Nier Automata, por outro lado, vários de vocês tem péssimo gosto, então nada realmente me surpreende a essa altura do campeonato. Nier Automata é glorioso, mas não por ser um jogo de orçamento gigante, nem por ser um jogo de visuais espetaculares, afinal de contas ele não é nenhuma dessas duas coisas. A construção narrativa, com elementos criativos e simples de gameplay, é o que verdadeiramente brilha aqui. Tudo no jogo tem um propósito e sentido, e com um animal depenado e arrancando todo o seu couro, nada aqui é desperdiçado. Com um gameplay sólido e unido, há uma história rica, complexa, mas não impossível de se seguir, se você prestar um mínimo de atenção, Nier Automata não tem medo de oferecer algumas conversas mais profundas do que geralmente a gente espera de jogos assim, desde o conceito de família, amor, união, sexo, gênero, ao conceito de eu e você, uma conjunção de verbos que varia entre bundas enormes, espadas maiores ainda, e a fase de nave estilo Icaruga. O que você realmente precisa mais do que isso num RPG? Bom, talvez você queira ser um esqueleto gay, capaz de se teletransportar e invocar golems de sangue. Bem, você pode fazer isso em Divinity Original Sin 2, eu sei porque foi exatamente o que eu fiz enquanto eu joguei o jogo. Divinity Original Sin 2 comete o infeliz pecado de não estar oficialmente disponível em português, mas por um lado isso é compreensível, considerando a quantidade massiva de texto que o jogo possui. Esse jogo também é maravilhoso, é um jogo que não apenas permite você quebrá-lo, mas também incentiva você a fazer isso. Uma vez num combate, eu teletransportei um inimigo para uma sala cheia de barris de óleo, e depois lancei uma magia de fogo dentro da sala. Mesmo o personagem sendo de nível mais baixo que o inimigo, eu ainda consegui avançar e destruí-lo por causa disso, porque o jogo me permitiu fazer isso. Esse nível de liberdade impressionante é o que faz Divinity Original Sin 2 tão atraente. Um jogo de RPG é a moda antiga que permite até mesmo co-op local ou online, onde você pode separar o seu time a cada um seguir sua própria aventura em direções opostas. E criando assim aquelas maravilhosas cenas da sua equipe de RPG de mesa, quando você queria continuar a quest principal, mas o seu amigo resolveu ir lá pra puta que ele pariu sozinho em busca de uma espada rara que ele não quer partilhar com o resto do time. E como eu já disse, você pode ser um esqueleto arqueiro mago gay num jogo onde elfos são canibais, o que eu pessoalmente sempre considero um ponto positivo em meus RPGs favoritos de cada década. Não pra dizer que um Raver's Moon da vida deveria ter mais esqueletos gays magos, mas por outro lado eu acredito que se eles tivessem você não diria que isso é uma má ideia. Por outro lado, um RPG de excelente qualidade, mas que tem uma população bem menor de esqueletos homoafetivos, é o Witcher 3, The Wild Hunt. Witcher 1 é como aquele seu primo feio que ninguém realmente faz questão de chamar pra sala quando a visita chega. Witcher 2 é um pouco melhor, mas certamente mostra a sua idade. Então é apenas curioso que Witcher 3, que é uma continuação direta e inclusive segue a partir de decisões tomadas nos outros dois jogos, continua avançando como se ambos os jogos anteriores não tivessem existido. Ainda hoje, em 2020, seu acesso ao Witcher 1 e 2 é extremamente limitado, especialmente em consoles. Felizmente você pode curtir Witcher 3 totalmente sozinho e sem receios ou limitações, pois o jogo é uma experiência completa. Completa e gigante, pois esse jogo é absolutamente massivo. Em conteúdo, tamanho, mapas, quests, Witcher 3 é a verdadeira experiência moderna que ninguém tenta copiar apenas porque ninguém é maluco de gastar o dinheiro que foi gasto pra produzir um jogo desse tamanho. E que ao mesmo tempo ainda tem um sistema de controle que funciona como um submarino ao qual adicionaram rodas. Witcher 3 não é realmente um jogo que você celebra pelo gameplay. Embora a gameplay não seja ruim, nós estamos aqui pela história do mundo ao redor do jogo. Pelo menos, enxergar por esse lado decepciona menos. E se fosse pra falar de algo que não é decepcionante que cai como uma luva entre os melhores RPGs da década, esse seria Persona 5, exceto por todos os problemas que ele tem. Olha, todo mundo ama ou odeia a Atlus. A mesma empresa que lança Persona 5 e depois lança Persona 5 com 30% mais anime na versão Royal e depois lança a continuação de Persona 5 com Scramble que vai sair para o Nintendo Switch mesmo o Nintendo Switch não tendo Persona 5 básico. Bem, a Atlus é uma zona. Eu poderia dizer aqui que Persona 5 é um jogo perfeito, mas ele não é. A sua influência veio no mundo que ainda questionava se jogos de RPG em turno tinham seu valor. E felizmente, eles têm sim. E muito. Com uma dose adequada de estilo e apresentação, um jogo como Persona 5 ainda consegue brilhar e muito. A história e narrativa são excelentes, mas longe de ser impecável. E o gameplay é desafiador, mas se você souber o que está fazendo e que fraquezas acertarem que inimigos, se torna tudo uma questão de bater com a coisa certa na coisa para fazer a coisa acontecer e te dar acesso à super coisa. É literalmente isso, e quem jogou Persona 5 sabe exatamente do que eu estou falando. E bem, para encerrar, me permita falar de Fallout New Vegas por um breve momento. Afinal, não custa nada lembrar a última vez que o nome Fallout esteve associado a qualquer coisa com valor no mundo dos videogames. Fallout New Vegas é um excelente exemplo de como fazer um RPG moderno num universo pós-apocalíptico. Se Mad Max tivesse um RPG de qualidade e não um jogo meia-boca de mundo aberto, este seria ele. Fallout New Vegas é parte mistério, parte faroeste, parte investigação policial. Um RPG que permite você explorar o mundo com liberdade, não apenas de onde ir, mas real liberdade de jogar um RPG como deve ser jogado, interpretando o personagem que você criou. Existe um jogo que é essencialmente o sucessor espiritual de Fallout New Vegas com The Outer Worlds, mas esse é um jogo que eu ainda não pude jogar. E claro, todo mundo falou o quão bom é disco Elysium também. Mas como eu disse, essa é uma lista de jogos que eu joguei. Em Fallout New Vegas, eu joguei como uma mulher psicopata que ajudava todo mundo, mas assim que alguém me tratava mal, mentia pra mim ou tentava atrapalhar o meu objetivo, eu passava as próximas 4 horas do jogo planejando como eu ia matar aquela pessoa sem ninguém descobrir. E considerando as tendências psicopatas que isso agrega ao meu caráter, eu ainda assim posso dizer que foi uma experiência bem recompensadora. E bem, se você está imaginando quais foram os maiores RPGs que saíram nos últimos 10 anos, eu honestamente apontaria para esta lista. Claro que existem muitas outras grandes adições e outras nem tão grandes assim. Esses tem muitos jogos que são bons, mas quando eu quero falar dos melhores, a minha lista definitivamente é essa. E se você tem a sua, a hora de colocar ela é nos comentários logo abaixo. E claro, você também pode ajudar esse canal a continuar crescendo e chegando mais longe compartilhando nosso vídeo por aí em comunidades RPG. Você sabia que ainda existem canais de YouTube interessados em fazer vídeo sobre RPGs? Esse aqui é um deles. A gente só precisa saber que o público está aí interessado em nosso trabalho para poder dedicar o tempo adequado para fazer o conteúdo. Então, me deixe saber. E não perca nossos vídeos passados e futuros sobre RPGs aqui no canal, se inscrevendo agora mesmo. E até nosso próximo encontro, o meu nome é Araújo, este é o canal Caps Lock, e eu espero ter você aqui de novo no nosso próximo vídeo. E um muito obrigado a você por assistir o nosso trabalho aqui no YouTube. E também a todos os amigos do canal que fazem o nosso trabalho possível nos apoiando em padrim.com.br barra Caps Lock. Não deixe de nos acompanhar na Twitch ao vivo em twitch.tv barra Caps Lock Live. E também o nosso podcast, o PodCaps, disponível no Spotify, iTunes e todos os grandes sites de podcasts no Brasil. Muito obrigado por assistir o canal Caps Lock.